Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max, bom galera vamos lá dar continuidade as nossas missiones aqui, caraca que motor da hora. Agora é a turnê. A turnê? A que turnê? Nunca te prometi nada. Eu estava errado com você. Você é só como todos os outros. Um husk, um fogo vazio. Você é nada! Ei! Onde está a criança? Ela vai saber isso. Diga ela a confiar em você. Diga ela a mamãe que a esperança está esperando. Aqui. Ela vai estar aqui. É onde o velho trouxe ela. Esse desert doutor com o cabelo e sua espalda. Mas ele mantém ela segura. Diga ela... Diga ela que ela é Glória. Ela nome é Glória. ...? O Espírito. Diga ela, Glória. Por favor. De novo. Eu não pedi o nome do seu nome. O nome é Max? Meu nome é Max. E galera, já lembrando a vocês que quem é Creuzo, Creuzado, Creuzudo, já deixa o like logo no começo do vídeo, galera, pra dar aquela grande e velha força. E quem perdeu algum vídeo da série de Mad Max, tem o link da playlist aqui na descrição, onde você encontra todos, todos os vídeos da série. Beleza, galera? Confere lá também. E vamos tacar o pau aqui. O fogo agora é azul, cara, que da hora. Ó, muito massa. Atirador de elite ali. Epa, epa. Com calma, a gente tem que ir por ali. Então vamos dar um jeito no atirador de elite, né? Epa! 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 Caramba, tem um negócio ali, ó. Tá pegando fogo, bicho. Conserta aí. Vamos consertar, né? Óbvio e claro. Ó o motorzão como tá agora, bicho. Pra fora ali. Tá ficando muito da hora o nosso carro, galera. Muito, muito da hora mesmo. Vamos lá, champ. Saí no carro, agora consertou tudo. Vamos embora. Já comecei a quebrar o carro, pronto. Taca a turma aí. Não acredite em mim por dizer, mas... Nós realmente não deveríamos respirar. Agora que ela está completa, nós deveríamos focar em terminar os últimos toques. O Angel beckons. Ah, é o que eu estou. Sim, sim, só alguns toques agora. Precisa ter dois caras de combustível para ir em trás. E o carro que está fazendo o carro é silêncio. Mas, 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 mas não é parte do design. Onde eu vou ir? O faithful Tillbuck pode ir. Mas, 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 onde eu morro? Sente? Sente! Vamos lá, galera. Já estamos chegando aqui. Respondendo-me. Eu não tenho como lhe responder, cara. Nós risquemos muito. Eles estão vindo aqui. Não tem ninguém forçado. Eu nunca... Eu nunca vou deixar o Magnum Opus. O mais mais que nós encontramos esse velho e a garota, o mais mais que nós vamos. Sente! Isso não é um lugar bom. Isso não é um lugar. Isso é... O velho, como ela disse, o chão de guarda. Foi? É a guarda. Isso é trabalho de honra. Sim, mas para fazer bem, é melhor estar vivo. Não? Cada segundo aqui, nós riscomos tudo. Nós estamos perto da Underdune. Ela está lá. É o que eu estou dizendo. Essa é a terra de blizzard. Finalmente, você vê? Nós temos que cair. Ah, alcançá-la. Sai daqui. Mas nem ferrando. Por glória. Vamos lá, atrás da menina. Vamos salvar essa criança, cara. Fácil não vai ser, né? Pelo menos eu acho. Mas ninguém falou que iria ser fácil. Isso é fácil. Porta-louco caminho aqui, né? Chegamos. Chegamos. I'm buried again in this catacomb. Nothing to do but roam around until by chance they spew us out. We're here for the child. But why? Why? The buzzards use children to dig around for loot. They're called diglings. Say home! Deep in the gloom. There are horrible tunnels, I'd wager. ir até o local das escavações vamos ver se tem mais... não, nosso canto está cheio, beleza eita diabo eita queda da gota caí bonito muito escuro aqui bicho opa não tudo bem? tudo bem, ficar com a carro caraca lá em cima, opa tem uma sucata aqui vamos pegar né, tem mais aqui também vamos ver aqui são 12 sucatas, só tem sucata aqui mesmo vamos direto a nossa missão capeca o porrada sai pra lá rapaz tome seu sacado é seguro agora a criança cara, ela correu, entrou ai ei 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 você conhece se tem outro tem outro aqui, com seu nome gloria não diga lá caraca que maldade liga a luz ai bicho é um dos três é um dos três o que vamos para a leita então, primeiro descer descer aqui, é para descer opa sucata aqui, vamos pegar sucata mas sucata aqui também mas sucata aqui também não, não é aqui tem um dos três caraca essa missão é muito tensa cara tudo também quando envolve criança assim né velho é tenso muito tenso é tome 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 sacana sacana pegar aqui primeiro as nossas sucatas né pode ser que seja aqui pode ser né tinha cara protegendo não é não é eita danado vá ligeiro, vá ligeiro Max por aonde, por aonde, por aonde por aqui no raio por aqui por ali caramba não é isso velho por aqui ah caramba caramba velho por aqui caramba caramba estando o nome da mamãe é Hope tem o caramba 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 Mãe, ela está esperando por você. Caraca galera, é até emocionante essa parte do jogo. Caramba velho, que da hora. Que da hora cara, que da hora mesmo. Que jogo com história sensacional velho. Vamos lá levar ela. Caraca galera, diga aí se esse jogo não é sensacional. E a história dele, nossa, agora realmente foi muito, muito da hora. Caraca. Eu sei. Você errou, galera! Caramba, eu nem vi o cara! Caraca! Corre, Hank! Pegue isso aí! Vou ver de que os caras estão longe! Toma! Toma! Te ferrou, otário! Sai! Sai! Toma, 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 toma! Tomar! Toma! Agora é tudo! Vem! Vem cá! Toma! Eita diabo! Toma sacana! Agora vem! 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 Sai pra lá! Pulei na hora certa, bicho! Eita! Toma! 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 Eita que sapecada eu levei agora! Toma! 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 Vamos! Vá! Vacilei! Vá! Vacilei! De novo! Duas vezes dois! Vacilo! Correi! Vamos beber uma agunha aqui! beber mais água aqui no canto, com calma que vai dar galera, com calma que vai dar life cheio novamente, cadê o otário, onde ele vem ali, brincando de escondas atrás do carro com ele, vem pra cá otário, chega agora tu vai apanhar, toma toma pilantra, vamos lá filha, simbora, vamos embora vamos lá querido, vamos sair daqui agora se não tem como sair por ali pelo lado, por que ele tá marcando errado não, tá marcando certo eita, 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 tem que ir com calma, tem que ir com calma que esse carro é ruim de controlar aqui só ele é rápido, mas é ruim de controle o homem com estrelas ele seu pai? ele era um homem, e ele era um amigo não, pai por que sua mãe está atrás? o homem, o homem, o homem, que foi o que eu fiz usando o medo, homem Escolhido. Mas por que o outro? O meu irmão tem uma olhada. O mesmo lugar com ele. Quando nós tínhamos, o Buzzer já estava lá. O homem foi morto. Ele fez bem. Escolhido. Ele quer me levar! Toma! Sacana! Vamos embora, filha. Vamos embora. Espero que ele não vire aqui. Só tem reta. Assim, reta entre aspas. Não tem pedras. Essas coisas. Está longe. Ela está perto, né? Eita, danado. Que o cara destruiu quase tudo do meu carro. Estou com medo desse carro não segurar. É onde a mamãe está. Como? Está seguro? Não. Por que? É assim que é. Os caras ficaram para trás, ainda bem. Estão com medo. Não é uma coisa que está morta. Estão com medo. Estão com medo. Estão com medo. e já pra parte mais relax né do mapa apesar que lá atrás também foi muito muito relax no carro até que não foi tão destruído assim galera a barra de vida ali do carro tá de boa até se brincar ela é mais forte até do que o meu para aguentar a porrada eu gosto de ver a mamãe mamãe eu encontrei você caraca que da hora que da hora galera mas aí está a galera mais uma missão concluída para vocês então nos vemos no próximo vídeo valeu valeu